E aí pessoal, beleza? E meu solo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo O Leme é ousadia e alegria Enquanto ele tá caindo, cê não caiu no campo e quando ainda tá no peito Jamais, eu não vou ser empapê, eu mudei de personagem, digo pra você Eu faço uma rima muito louca, que eu garanto que nesse jogo do teu corpo agora eu vou estender Você vai ter de me entender, por isso que agora na tua frente eu tô rimando Eu tô jogando igual Vinicius Jr., enquanto cê reclama eu continuo bailando Que bosta, tá ligado que você é só moleque, essa aqui é a sua proposta Na hora rapaziada aqui tá assistindo, mas aí todo respeito Tu reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe O meu bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou, vem aqui e faz melhor Não critica, quem fala na net e não faz, aqui nós chama de prato Já tá assistindo, já acabou, só paga o verso Sem ter calor, tem que te ensinar Cê rima há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver ele apanhando ao vivo Seus alocados, mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro trago Ele rima mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá pagando seu cabelo? Não, o prado tá ativando o couro E você tá achando que cê é o rapazouro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem menti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você paga meu nome no ato Porque cê sabe, e eu servindo eu faço o fim Cê sabe, eu rimo no momento E com você eu vou pagar, é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem coidão Melhor do que você, que é um vacilão Não arruma nada, eu nunca é peso pesado, é pesadão E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão Para de caô Você que, ah caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Aquele é o big, mais que cê é o big batifaria Mas o poder, rapaz, façam assim Cê começou o round correndo de mim É tudo que cê sabe, cê não arruma nada Esse round foi só pra sentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra cê achar Que você não é o reizinho Pra cê chegar no sapatinho Pra cê ver Que não há de mais ter monstrão Se você vier sozinho Porque você fica na mema Sempre achando que é o melhor Sempre achando que é o monstrão E eu te desmembro De que eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando que só tu quer o trem É o improvisado Esse é o prado RJ tem folgado Só que São Paulo que tem também Tô falando pra você Como é que eu mando o crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho, meu mano Ah, Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou quatro versos Gritando pra caralho Ficou falando um monte de imposta Mas ouvi, meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é o bagulho Como é que eu aumento o crime É a balança mesmo Eu subo do lado pro do outro Fica igual mesmo Eu e subito embaixo Nível de rima Não, nada a ver, papai Tá ligado que você já vai perder Você vem e fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá pôdecado no caixão Só tá rimando pra moça Pra eles que ainda tá aqui Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu ainda nasci Um sujeito longe pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ou a vontade A última vez que você rocou Eu tava acendo com ele seu Não Sem vontade Eu provo que minha rima é brava Arraste escada Bota que é óbvio Quem vai limpar o resto Salve álbum Pode ser óbvio Pode ser óbvio Pode ser óbvio Pode ser óbvio Não adianta Quem fica pra limpar As lambanças Quem faz é nóis Ó o hip hop Você não cabe Boca vida parceiro Não vim pra arrumar Nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pig bagunceiro Você manda de camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Desde o MC que paga De agressão De mulher e os amigos Passa pano Eu estou ganhando Que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou venite Te limpei com flor e preta Que o Gris de Minas Toma já de quatro quilos Enquilo chega aí Manda verso Nós amassa Mano É já de quatro rimas Mano Nem preciso desse grito Chego mostrando Que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala Que é mito Mito no Brasil Nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a romba Valeu sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Dei de Roma Deixa no meu par Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude De fazer a vida E de virar O bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão Meu parceiro Agora eu vim Para arrancar o seu globo Porque cê falou Sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não devia escutar Se ele não entende Você nunca reclama comigo Liga não fala Que eu te escuto Que se fala Te atende A hora legal Esse é seu império Chuta com o Néo E vai lá E se pergunta Como perder Para um magão De dois a sério Não me dá de novo 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 Rima de 30 segundos Pra matar um vagabundo Rima do sábado Vem direto lá do submundo Rima que você não tem Cê tá ligado mano Que se riu quesita é rima Cê não rima bem Seu 30 segundos Foi todo dia desperdiçado Deixa que eu te dou Uma aula Seja um pouco esforçado Vê se você aprende O que eu falo Você tá de bala Carioca Pisa fofa Aqui em São Paulo Barulho é muito louco Já chega desse jeito Cê tá ligado mano Que é o máximo respeito Vai botar patoca Chamei de carioca Você tá ligado Que hoje cê se intoca Mas de qualquer forma Meu truta ocasião Eu posso ser corinthias Cê pode ser bengão Na vitória ou na derrota Eu sou corinthias pra sempre Gaviões é fiel Você morre lá na frente Sabe por quê? Sua rima não atiça Porque eu sou gavião Seu urubu e come carniça É isso aí Mas aqui é pra ter Deus faz contra qual foi sua rima Que tirou mais grito Na improvisação Que pra cada metade Tinha um prado Vocês tem tudo No pingão Tá suave Cê vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tem o regional Estadual Nem nacional Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal? Eu não sei Só sei que não é você Você só engana Porque se fosse o Rugal Não tava na batalha Cê tava ela no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral Entendeu Você subiu com muita sede Ao pote E perdeu o seu É Tão suave Eu subi com sede Porque o pote era meu E agora cê pede pro prado Cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora cê pede pro prado E quando você me viu Sair da maquininha Tô bom moleque maquinado Eu sou moleque maquinado Demorou você Nas sujeito homem É porque o ronco da palca No cu foi maior Do que o ronco da fome Do rever fica Eu já te matei Aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale Se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior Do que o ronco da fome Por isso que o cara Que paga a moto Antes da comida Não é sujeito homem Tá ligado Que você pede Que você perde Dessa rima Nas estribeira Antes de encher o tanque Na pálco Eu fiz o corrente E a geladeira 본 Que só sujeito 없이 Ah não é sujeito ninguém Aí Aí Olha a proga é a geração Você canse caô Vai encher na geladeira Com as rimas dos Comprar a moto primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade doi A vida pro brado, qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim, porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira, quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha, esse daqui quer pagar a sete quebrar Não, perante do rap virou quebradinha Vai muito bem, vai perder então se encurna Você vale menos do que quem tá lá na urna Representa quebrada, hoje representa a própria coluna Aê, porque eu vou quebrar nessa batalha Cê sabe muito bem, que cê sempre se atrapalha Você passou o tempo, continuou horroroso Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para com isso, pelo amor Coloquei a fita, olha no meu olho o salvador Já era, eu tô pronto pro jogo Hoje o carpete rola no seu corpo Trouxe, eu boto fogo Porque eu não paro sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama, otário Eu não abandonei a aldeia Eu não abandonei a aldeia